Hey guys, tudo bem? Esse é mais um episódio do meu diário de intercâmbio E hoje eu vou falar sobre o visto Mas antes eu queria falar que eu não vou parar de gravar vídeo Muitas pessoas vieram me perguntar porque eu não tava postando, se eu tinha parado Eu não vou parar, é porque, tipo, quando eu tô aqui no Brasil Eu não tenho muito assunto pra falar, entendeu? Mas quando eu estiver lá, toda semana eu vou postar um vídeo novo Só que agora, como é meu último mês aqui, praticamente vai ter mais vídeos, assim, né? Bom, e hoje eu vou falar sobre o visto Mas eu vou tentar gravar um vídeo rápido Porque é muita informação, muita coisa pra falar E eu odeio vídeo longo porque cansa muito Então eu vou tentar explicar tudo, tipo, rápido e direitinho, tá? E se dá tempo, se o vídeo não ficar muito longo, eu falo as novidades pra vocês Tá, bom, a minha agência é a C Intercâmbio, tá vendo? Ela me mandou tudo organizadinho aqui, dentro desse envelope Tudo com o que eu precisava Mas eu vi gente dizendo que tem agências que mandam você imprimir Você preencher o formulário do visto, agendar e tudo mais A minha não foi assim, a minha agendou Falou pra mim, olha, dia 6 e 7 você tem que estar em Recife Porque seu visto foi agendado pra esse dia Me deu o horário tudo direitinho Me deu todos os documentos certinhos Não precisei fazer nada Bom, vou dizer primeiro os documentos que precisa pro visto Precisa desse DS-160 Que é esse daqui que você vai dar no CASB Depois eu explico mais direito a entrevista pra gente Que você vai dar no CASB Esse formulário aqui, eles riscam todos Fazem esse bagulho aqui todinho Mas é, esse documento aqui, esse formulário Você precisa levar Depois de você dar isso É porque eu tô lendo, gente Porque eu não sei dar parada No documento Aí, depois eles pedem o comprovante de agendamento Que é esse aqui, ó Que é dizendo aqui Quando você agendou, se estão indo, ó Aqui foi o meu CASB, que foi 4 e meia E aqui foi a minha entrevista, que foi 10 horas Pronto Isso aqui eles dão direitinho Aí, depois disso, seu passaporte Só que quando o seu visto é aprovado Seu passaporte fica com eles Aí eles te mandam o passaporte Esse DS-2019 Que é o documento que a sua escola americana manda Dizendo que você já tá matriculado e tudo mais Vem lá dos Estados Unidos pra cá Então, tipo, tudo isso fica no consulado O seu passaporte, esse documento E quando eles enviarem o visto Que vem chegando aqui em 10 dias Quando eles enviarem o visto Já vem junto com o seu passaporte E esse DS-2019 Aí, esse é o taxa de serviço É as taxas que você paga do visto E o recibo de quitação do programa Que a minha agência me deu também, direitinho Assim, intercâmbio Essa daqui Me deu dentro de volta Todo momentinho Ui Ó O recibo de quitação Do meu intercâmbio Com a minha avó Que paga o meu intercâmbio Não foram meus pais Eles pediram pra eu garantir Né? Mesmo ter mais segurança Que a minha avó fizesse como se fosse uma declaração É... É... Como é o nome? Autenticada no cartório e tudo mais Só que acabou que nem precisou Dessa... Dessa... Declaração Mas Se não for seus pais É bom vocês fazerem, né? Pra não dar problema Se for outra pessoa Pagando intercâmbio de vocês Aí... Aí... Ui Pera Aí o que mais que eles pedem? Eles pedem É... Declaração do imposto de renda Aqui, ó São milhões de papéis Ó Declaração do imposto de renda Eu tenho umas mil folhas Aqui dentro E tal, ó Muita folha É esse papelzinho aqui Aí eles pedem É... Os contra-cheques Pera aí Deixa eu ver O... Deixa eu ver Os contra-cheques Eu acho... Eu não sei Eu acho que é esse aqui O contra-cheque, ó É, ó São os três últimos Contra-cheques, né? E tal Ó Tá vendo? Três papazinhos E eles pedem também É... Os três últimos Estratos bancários Que a gente é muito papai Pera Ó Fazer Já perdi aqui Então, ó Que são esses aqui, ó Que saem os estratos do banco Tudo mais Bonitinho Pronto Isso aqui Os estratos bancários Pedem também A declaração da escola Que não é declaração É tipo Seu último É... Último comprovante de pagamento Tá vendo, ó Isso aqui Na escola E tal E pronto É... Só isso mesmo Só isso Entre aspas, né? Que eles pedem Agora eu vou falar Como foi a minha entrevista Bom Eu cheguei de Recife ontem, né? Domingo foi a minha É o meu CASB Quando você chega no CASB Vai ter uma fila Tipo, muito grande Uma hora era quatro e meia Eu cheguei lá Três e meia Uma hora antes Porque aí vamos sempre chegar Antes de não chegar em cima da hora E quatro horas liberaram Pra gente entrar, né? A gente ficou na... Quatro e quinze Na verdade Ficou quatro horas Não A gente ficou na fila E foi... Tranquilo Tinha um cara Ele... Na porta mesmo No caso Ele pediu só o meu passaporte E... Esse... Desce aqui, ó Gente Por isso que você não pode perder Pronto, agora já Pronto Esse desce aqui Aí ele colocou esse ok, ó Ok E essa é uma... Não, mentira Essa é uma roda aqui de azul Feio A mulher que fez Aí você entra no CASB E fica com isso aqui E só o passaporte Aí você pega outra fila Enorme Até chegar a sua vez Quando chega a sua vez Você mostra esse documento aqui Que ela vai riscar Alotar esse negócio azul e tudo mais E dá seu passaporte E... Ela vai pedir Vai ter uma maquininha assim Ela vai pedir pra você colocar Os quatro dedos da mão direita Os quatro dedos da mão esquerda Esses dois polegares E depois tira uma foto sua Pronto Aí devolve seu passaporte Isso daqui Você tá liberado do CASB Aí no segundo dia É... O dia da entrevista Que você vai ter que levar Todos esses um bilhão de papéis Aí Você chega... Minha entrevista era Dez da manhã Eu cheguei lá Quase uma hora antes Cheguei acho que nove horas Ou nove e um pouquinho Já tava podendo entrar Aí eu entrei Você passa... Assim que você entra Você passa... Sabe aqueles negócios de aeroporto? Do avião? Pronto Raio X Sei lá o que é Assim Pra ver se não tem nada Em você Nenhum metal Celular Nada Pronto Você deixa a sua bolsa As coisas ali E passa E depois passa pelo Tectorzinho de metal Aí tudo bem Você passa Tranquilo Pega essas coisas Aí quando você chega Assim Assim que você der Esse negocinho Vai ter uma mulherzinha lá Te esperando Assim Entre aspas Aí tu vai mostrar A mesma coisa Que tu mostrou no carro Isso Seu passaporte E o documento Da sua escola americana Que eles vão mandar Aí Depois disso Né? Do documento Ela vai pegar Vai olhar direitinho E vai mandar você Vai ficar com seu passaporte Vai mandar você esperar Você senta nas cadeiras Fica esperando 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 Muito tempo Sério Até Ela voltar Ela vai Ela vai passando lá E chamando as pessoas Até chamar seu nome Quando ela chama seu nome Ela devolve seu passaporte Tudo bonitinho E você vai pra uma fila Nessa fila É A fila pra poder Fazer a entrevista Né? Você espera na fila Até chegar a sua hora Aí A entrevista Tá gente Eu Eu pensava que a entrevista Era tipo Numa salinha Eu e outra pessoa Não é assim Tá? É tipo Aquelas coisas De caixa Tipo A pessoa aqui Aí aquele Tipo Um Cabinha E pronto E você fala E pronto Aí chegou A minha vez Minha entrevista Foi muito tranquila Gente Tipo A mulher Era muito chata Ela tinha negado Uns mil vistos Na minha frente Mas ela Comigo foi super tranquila Eu cheguei Aí Ela perguntou Se eu sabia falar inglês Aí eu falei Mais ou menos Porque tipo Eu entendo muito Mas pra falar É mais complicado Aí eu falei Mais ou menos Porque se você fala Muito Pode ser que ela Pergunte muita coisa E queira conversar Aí E pronto Vai que você não sabe Mesmo Então eu falei Mais ou menos Aí ela falou Comigo Minha entrevista Foi em inglês Ela perguntou É Perguntou Deixa eu ver Ah Perguntou se eu sabe Eu falo em inglês Algum país Sem ser o Brasil Algum canto fora Eu falei Que eu já tinha ido Pros Estados Unidos No começo do ano passado Pra Disney Discussão Aí Ela perguntou O que mais ela perguntou Pronto Acho que ela perguntou Só isso mesmo Foi Aí pra minha mãe Ela perguntou Em português Pra minha mãe Ela perguntou Qual o trabalho Da minha mãe Qual o trabalho Do meu pai E quem tava Pagando intercâmbio Minha mãe falou Que a minha avó Que tava pagando Aí Ela não pediu Nenhum documento O único documento Que ela pediu Foi esse Gente, fiquei muito indignada Tanto documento Pra nada O único documento Que ela pediu Foi esse Do recibo Do intercâmbio Então, ó Esse aqui Foi o único Que a mulher pediu Pediu Falou Vista aprovada Foi só isso Minha entrevista Juro Pronto Foi só isso Mas, ó Eu vi Que tem agências Que não mandam O recibo A minha agência Mesmo falou Que até o ano passado Eles não mandavam O recibo Só que aí Deu um problema Com o menino de lá E eles começaram a mandar Então Peçam o recibo Pra agência de vocês Gente Porque se pedir Aí enfim Já era Aí ela pegou Ela falou Que o visto Tá aprovado Ficou com o meu passaporte E minhas coisas O visto Chega em 10 dias E ela me deu Caralho Já tá dois minutos Desculpa Gente Tá Aí ela me deu Esse papel Que é com os meus direitos Americanos Que eu tenho Direito lá Que Tipo Caso algum direito Meu não seja respeitado Eu posso reclamar Pro consulado brasileiro Que Tem consulado brasileiro Acho que é em cada país Não sei Mas tem Aí eu posso ir Reclamar Porque é os meus direitos Então ela me deu Isso daqui Pronto Acabou o visto Aprovado Fui embora Só isso Gente Só Pediu nada Então documento Pra nada Só pediu isso Pronto Foi super tranquilo E tá uns minutos Mas eu vou falar As novidades rapidinho Bom Gente Eu mudei o nome Do meu canal Não é mais Diário de intercâmbio Da Agil Vai ser quase uma americana Porque Eu acho que tipo Diário de intercâmbio Da Agil É uma coisa muito Muito comum Tipo sempre Diário de intercâmbio Da Rafa Diário de intercâmbio De não sei quem Da Roberta Da Clarão Tudo o que for Então Eu acho uma coisa Muito comum Com certeza Já tem vários Diários de intercâmbio Da Agil Ou vão ter Outros intercâmbios Da Agil Da Agil Sei lá Então eu preferi Fazer uma coisa Mais diferente Vai ser quase Uma americana Mudei o nome Do meu vlog Outra coisa Agora eu vou viajar Só dia 2 de Agosto Não vou mais Dia 31 de Julho Porque Eu iria sozinha E aí minha agência Descobriu que tem outra menina Que vai pra Atlanta Também Pra Jorge E ela decidiu mandar Nós duas juntas Dia 2 de Agosto Então agora Eu só vou dia 2 Não vou mais Dia 30 31 E eu queria mandar Um beijo Pra Raíssa Fernandes Finalmente Saiu o vídeo E eu queria Divulgar O blog Da Jessica Pontes Ela é daqui De Fortaleza Também E ela tá indo Fazer intercâmbio Na Eslováquia Gente É muito legal O blog dela É MilhasLongeDeCasa .tumblr.com Eu vou deixar Embaixo Pra facilitar Também pra vocês Mas Deu uma olhada É muito legal Ela falando Sobre a língua O eslovaco Falando sobre Como é A Eslováquia E tudo mais E foi ela Que me ajudou A escolher O novo nome Do vlog Mas bom É isso mesmo Só pra divulgar O canal dela Falar essas Poucas novidades E mandar um beijo Pra Raíssa Mas é isso aí Tchau gente Até meu próximo Diário de Itacamba Espero que vocês Tenham gostado Beijo